No terceiro dia de julgamento, o goleiro Bruno finalmente quebrou o silêncio. Num interrogatório que durou cerca de seis horas, ele contou a versão dele sobre a morte de Elisa Samúdio. A repórter Maíra Botelho conferiu. Vai! O silêncio de quase três anos foi quebrado logo no início da sessão. Bruno respondeu as perguntas da juíza, admitiu que se sente culpado, mas negou que sabia do plano para matar Elisa. Como mandante dos fatos, eu nego, mas de certa forma me sinto culpado. No interrogatório que durou quase seis horas, Bruno disse que foi Jorge Luiz Rosa quem contou como Elisa foi morta. Na versão dele, Luiz Henrique Romão, o macarrão, levou a vítima até uma casa em Vespasiano e a entregou para um homem, o Neném, que segundo a polícia, é Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Elisa teria sido morta por asfixia na casa do ex-policial e o corpo jogado aos cães. Bruno chorou e disse o que ouviu quando Jorge e Macarrão voltaram sozinhos para o sítio. Perguntei para eles, poxa, cadê Elisa? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela? Neste momento, Macarrão falou assim, ó, eu resolvi o problema, o problema que tanto te atormentava. O réu não respondeu as perguntas da promotoria, mas esclareceu dúvidas dos jurados. Afirmou que teve medo de denunciar o amigo e que poderia sim ter evitado a morte de Elisa. A defesa está confiante, mas admite que Bruno pode ter mentido. É possível, por que não? Eu vejo mentira do jornalismo, do advogado, do médico, vejo mentira de promotor, de juíza, por que eu não ia acreditar que é possível com o Bruno? Mas não pode, né? Claro que pode. Pode não ser algo bonito, pode ser algo criticado, mas é perfeitamente incrível que aquele que não é obrigado sequer a falar a verdade, que não é compromissado a verdade, omita alguma coisa em sua defesa. Para a promotoria, não houve confissão. Senhoras e senhores, o réu Bruno Fernandes das Dores de Souza não confessou. Não há sequer um único traço de confissão nas palavras dele. Promotor acredita que, assim como as palavras, os silêncios de Bruno também vão pesar na decisão dos jurados. Bruno não está sendo julgado por uma corte de justiça. Bruno não está sendo julgado por certos desembargadores. Bruno está sendo julgado por certos cidadãos leigos. O silêncio, do ponto de vista just filosófico, do ponto de vista da legalidade, da principiologia jurídica, não pode prejudicar ninguém. Mas o jurado decide por íntima convicção. E na percepção do cidadão, quem cala consente, aliás, como é na percepção, no olhar que se lance sobre qualquer postura moral e ética de quem quer que seja. Nos debates desta quinta-feira, a defesa do atleta vai buscar a redução das qualificadoras e, com base no resultado do julgamento do ano passado, a absolvição do crime de ocultação de cadáver. O Bruno, com a sua postura, com o reconhecimento da sua possibilidade de ter influído na alteração de um resultado, que seria o reconhecimento da morte dele e da saúde, eu acho que essa postura dele hoje acaba por encaminhar-lhe para o mesmo posicionamento do macarrão. É assim que eu vejo. A promotoria e justiça está a trabalhar para obter a condenação do Bruno pelo homicídio triplamente qualificado, pelo sequestro e pela ocultação do cadáver. Senhoras e senhores. E espero a condenação exemplar. Sim, o macarrão foi absolvido, de fato. Mas nós não podemos esquecer que o Bruno, como mandante, ele conhecia toda a trama que seria promovida para garantir, inclusive, a impunidade. E rememoremos as palavras da própria vítima, ainda viva, ao afirmar em entrevista ao jornal Extra, mas também em depoimento prestado à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no sentido de que Bruno teria dito a ela Olha, se eu matar você e jogar você em qualquer lugar, nós temos aí o prenúncio dessa ocultação de cadáver, se eu matar você e jogar você em qualquer lugar, ninguém vem atrás de mim.